Olá, eu chamo-me Cláudia Valadas, eu trabalho em contabilidade atualmente e decidi inscrever-me para o curso de Estratégia Mais Digital, porque paralelamente tenho um projeto do qual eu queria começar a trabalhar mais e a ser conhecida na parte online. Eu não sabia nada, ou praticamente nada, de marketing digital. Estratégia, não, não sabia. Sabia minimamente mexer no Instagram, mas não era assim a minha praia, pronto. Eu gostei bastante do conteúdo programático do curso e achei muito desafiante ser em dois meses, mas eu acho que isso é que também traz a eficácia ao curso, porque a pessoa aprende imenso e conseguindo aplicar tudo, sei lá, eu vou dizer que o resumo do curso do Zé é como um Ferrari, é dito dos 0 aos 100 em 2 segundos. Na minha cabeça só me vê isso, porque realmente acho que dei um pulo bastante grande da parte de conhecimento, da parte da aplicação dos conteúdos. Eu posso dizer que eu não esperava tanto, não esperava nada, aliás, quase. Eu esperava saber, fazer, ter uma estratégia digital, mas não esperava ter chegado ao ponto que cheguei de estar num mergulho, que é das mentorias que o Zé dá, e ter chorado porque tive o meu primeiro domínio, por isso acho que quem está no online e mesmo quem não está e quer passar, o curso é super interessante, tem tudo mastigadinho para nós e vale a pena. Tchau.